Algumas cidades da região já começam a receber médicos brasileiros em substituição aos cubanos pela nova etapa do Mais Médicos. Em Guaratinguetá, as três vagas já foram preenchidas e dois profissionais começam na quinta-feira. Em Taubaté, a Prefeitura informou que oito médicos começam a atender na segunda-feira. E segundo o Ministério da Saúde, dois profissionais já se apresentaram em São José dos Campos. Enquanto muitos pensam em faturar no Natal, tem gente que só quer ajudar o próximo. Você vai ver agora exemplos de quem vive o real espírito dessa festa que celebra o amor. O Natal é só no mês que vem, mas tem gente se preparando para deixar a data ainda mais especial. Esse grupo de amigos está a todo vapor com a arrecadação de brinquedos. A iniciativa surgiu de uma conversa informal e desde 2013 eles decidiram levar para as comemorações de Papai Noel uma pitada de generosidade. Era uma brincadeira que foi para doar alguns brinquedos no começo, que hoje em dia virou um compromisso sério que a gente faz com muita dedicação e querendo cada vez crescer mais. A Thais é amiga de infância do Hudson e é uma das que colabora com essa corrente de amor e doação. A gente começou com cerca de 700 brinquedos por ano, que faz seis anos do projeto. Hoje em dia a gente consegue arrecadar cerca de 3 mil brinquedos e estamos querendo cada vez mais para poder aumentar o número e fazer mais famílias felizes no final do ano. A ideia de dar uma força ao bom velhinho deu certo. Um ajudava um pouco aqui e outro ali para que no dia da carreata natalina a emoção pudesse tomar conta. Hoje o grupo recebe a colaboração de outras pessoas e também do comércio local. Quem quiser entrar em contato com a gente tem a nossa página no Facebook, que é facebook.com.nsolidario. Daí lá tem todas as informações, pontos de arrecadação. A gente busca também se for necessário, quem não tiver como trazer até a gente. A gente não tem ideia de como que funcionam as coisas. É do tão pouco que a gente pode doar e o quanto isso vai ser significativo na vida de várias famílias. A Joyce é fotógrafa e há quatro anos também decidiu fazer diferente. Ao invés de cobrar pelos ensaios fotográficos, ela incentiva o cliente a doar uma cesta de Natal e um brinquedo como forma de pagamento. Um jeito que ela encontrou de mobilizar ainda mais pessoas a fazer o bem. A gente vê muita fartura no final de ano com muitas famílias, muita abundância, muitas mesas, mas também tem aquela família que não tem nada. A Joelma viu a campanha promovida pela Joyce nas redes sociais e gostou tanto que já é o terceiro ano que ela participa. É muito emocionante, é muito gostoso mesmo estar vendo esse trabalho dela no final de ano, onde muitos fotógrafos estão ganhando dinheiro, né? Nessa época que tiram muitas fotos e ela fazendo esse trabalho voluntário. Talvez eu vou passar o dia 24 com o bolso vazio, mas o coração muito cheio, porque você chegar numa casa onde não tem nada e você poder passar um pouquinho do amor, levar o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus Cristo, isso não tem preço. Coração sempre cheio de alegria, né? Essa com certeza é a maior recompensa para quem se doa ao próximo. O Banho de Cidade termina aqui, fica agora com o Tony Blade. Uma ótima tarde para você. Eu estou te esperando, hein? 10 para 7 da noite no Banho de Cidade 2ª edição. Uma ótima tarde para você, a gente se vê. Tchau. Tchau.